Cada caboclo possui seu eixu? Qual vertente? Como assim? Olha, existem vertentes que colocam listas de eixus que são comandados por caboclos ou pretos velhos, cara. Tem da Umbanda do Mata e Silva, a esotérica, que tem listas, olha, este eixu está a serviço do caboclo ou do preto velho tal. Então, se você pegar algumas listas da Umbanda esotérica, a resposta será sim. Existe uma hierarquia e uma divisão. Então, nessa vertente você tem. O que eu uso? Eu uso ausência de hierarquia. Não tem hierarquia entre eixus, entre a esquerda e a direita, ou até mesmo entre os próprios eixus. Por quê? Se você for colocar, se você colocar no Google, reinos de eixu, você vai encontrar tabelas de quimbanda com classificações de hierarquia entre os eixus através de reinos. Reino da lira, reino das matas, reino das praias, reino da calunga, reino das almas. Eu acho que deu sete, vai saber, não contei. Enfim, esses reinos subdivididos em outros reinos, comandados pelo eixu-rei das sete encruzilhadas, eixu-rei tal, tal, tal e assim por diante. Certo? Porém, eu não utilizo nenhum deles. O que que eu utilizo? O sistema de linhas e falanges. Como assim? Ah, você falou que não tem nenhuma hierarquia, agora tem. É, se você pensar direitinho, sim, né? Porque eu vou ter um chefe de linha que empresta seu nome para os demais, que são subdivididos em falanges, né? Como se fosse realmente um exército romano, né? Em falanges, em que nós teremos aqui outras subdivisões. Porém, o chefe de linha Tranca Rua empresta o seu nome, Tranca Rua, a todos da sua linha e chega até você um representante dessa falange, Tranca Rua. E no outro terreiro, outro Tranca Rua, que são espíritos diferentes, mas que estão sob a mesma organização, chamado Tranca Rua, com um chefe de linha que não mais incorpora Tranca Rua, dividindo aí tudo em falanges e tendo seu comando. Essa aí é a hierarquia que eu tenho. Então, essa linha de trabalho, Tranca Rua, ela não tem hierarquia. Com nenhuma outra, não responde a nenhuma outra, é uma linha própria. Responderia, talvez, aqui, em forma hierárquica, a Ogum e a terreiros que tem o Orixá Exu. A Exu estariam respondendo a energias superiores. Então, sim, se você olhar por esse jeito, tem hierarquia, mas não entre si. Como, por exemplo, Exu Tiriri, ele está sob o comando de um caboclo, ou de outra pessoa, ou de um reino específico assim. É o que deixa vocês um pouco confusos quando vão estudar vertentes. Vocês querem saber o que é verdade e o que é mentira. Tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira, quando você está falando sobre coisas específicas, né? Como, por exemplo, é verdade ou é mentira que, quando você rouba uma bolsa, cortam a sua mão? É verdade em alguns países, é mentira no Brasil, não é isso, certo? Então, existem grupos que tocam a sua lei de uma forma e outros de outra forma. Gostou desse conteúdo? Imagina no adereotosimões.com.br Formação completa de umbanda, apostilas, certificado, um preço bem reduzido para que qualquer pessoa possa aprender umbanda de onde ela estiver. Assine adereotosimões.com.br Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti